Na sessão plenária da quarta-feira, o deputado João de Deus do PT apresentou dois projetos de lei aprovados pelo plenário que dispõem sobre benefícios para servidores do IMEP e para os agentes penitenciários. O deputado Francis Lopes do PRP apresentou requerimentos solicitando à Secretaria Estadual de Defesa Civil a perfuração de poço tubular no bairro Alcides Clemente no município de Nova Santa Rita do Piauí Microrregião de Simplício Mendes. A gente apresenta o requerimento aqui e ao mesmo tempo vamos conversar com o secretário. Nesse caso eu já fui conversar com o deputado Hélio Isaías que está à frente da Defesa Civil e apresentamos o requerimento aqui hoje. Ele me falou que há uma possibilidade muito grande de estar colocando esse poço na região de Nova Santa Rita que a galera está, na realidade, estão usando água lá de um posto de gasolina emprestado, o bairro inteiro. O deputado Evaldo Gomes do PTC apresentou o indicativo de projeto de lei que visa incentivar a formação educacional do servidor público que pode, com isso, conquistar mais benefícios para a aposentadoria. Valorizar o servidor, valorizar a educação sobretudo. Porque imagina-se que você entra no Estado, através de um concurso público, no ensino médio e no decorrer do trabalho, no decorrer do tempo, ele se forma, ele chega à universidade e se forma. Ele possa ser promovido no momento da sua aposentadoria. Eu acho que é algo importante, é uma forma de valorizar o servidor, é uma forma de incentivar, inclusive, o servidor a estudar, adquirir conhecimento e ter um curso superior. Então, é um projeto que já foi lido nesta casa, vai agora ser debatido nas comissões técnicas e nós esperamos que seja aprovado não só nas comissões, como em plenário e o governador possa dar esse presente aos servidores públicos, principalmente àqueles que trabalham há muito tempo no serviço público. E o deputado Dr. Pessoa, do PSD, solicitou o voto de louvor pelo Dia do Pescador, comemorado em 29 de junho. Os pescadores, é uma classe, até, vamos dizer assim, sofrida, porque o poder público não dá o apoio necessário. O particular já é exclusivo de muitas das coisas, mas o poder público deveria dar um apoio maior a essa classe de trabalhadores que trabalham no dia a dia para o sustento da família e levando os peixes saudáveis para as outras, para as famílias, para o próprio sustento e para o sabor de outras pessoas que saboreiam os peixes. Portanto, não poderia deixar de esse voto de louvor, hoje, o dia 29 de junho, o dia de São Pedro, que é o padroeiro, que é o protetor dos pescadores.